O que é o engenheiro trovador? A riqueza melódica e harmónica. Também rítmica, mas sobretudo melódica. E em segundo lugar, pela expressão lírica, que tem raízes fundas e profundas no nosso cancioneiro. Estou a falar numa sintonia perfeita entre a palavra e a música. O resto é o que vão ouvir, é a qualidade tímbrica, o rigor da afinação e a transparência da sua voz cheia, que ele abre as vogais, bem calibrada, ele não é do faial, mas diz cheia, bem condolada, e muito expressiva e, portanto, deixo-vos com o grande Aníbal Raposo. Aplausos Tenho que ser com esses pavores. Eu confesso que vinha preparado para fazer várias coisas e não sabia bem para onde é que ia começar. Eu tinha aqui um guião, digamos assim, para aquilo que ia cantar, mas decidi cantar uma coisa de rir para a rique, ok? Não estava previsto. Não tenhas medo da noite, que há uma candeia acesa, podes beber do meu vinho e sentar-te à minha mesa. Se há maré de caranguejos, desces às pedrinhas do mar, depois abraços e beijos, que é sempre tempo de amar. Se és bom companheiro, vem daí cantar. Se és bom companheiro, vem daí cantar. Se és bom companheiro, vem daí cantar. Vem à minha rocha ao pé do mar, que esta noite é bela, e à luz do luar, há sempre uma estrela que nos faz sonhar. Vem buscar que há boas vejas, há sargos e carapão, ou apanhar umas lapas, nas pedras do garajão. Se és bom companheiro, vem daí cantar. E quando o sol desfalece, aí a saudade mata, vem um bando de cagarros, para ajudar a serenata. Se és bom companheiro, vem daí cantar. Se és bom companheiro, vem daí cantar. Vem à minha rocha ao pé do mar, que esta noite é bela, e à luz do luar, há sempre uma estrela que nos faz sonhar. Eu não sou propriamente um cantor, já repararam, óbvio. Eu sou um homem que escreve cantigas, não é? E eu estava aqui há bocadinho a deslumbrar-me com a voz do meu amigo Malé Francisco, que ele sim é que é um cantor. Eu escrevo cantigas e devo confessar-vos que adoro estar deste lado aí a ouvir as pessoas a cantar as minhas cantigas, que é aquela que elas fazem muito melhor do que eu. Mas vou-vos cantar uma cantiga que escrevi há uns anos atrás. As cantigas têm histórias todas, e vou ser muito breve porque, pronto, a noite vai logo. Mas essa cantiga escrevi para o meu amigo Zeca Bedeiros, para um filme que ele fez, o Mal Tempo de Canal, do nosso Vitorino Mésio, e que se chama Tema para Margarida. Eu, quando escrevi isso, escrevi que é melhor das boas vontades, mas o Zeca disse-me ao nível, desculpa, mas eu, o Mal Tempo de Canal, eu já escrevi a música toda para o Mal Tempo de Canal. É curioso que uma música que estava destinada ao filme do Zeca Bedeiros acabou no filme da antropóloga, de um cineasta brasileiro, e cantada pela voz da minha querida amiga Helena Oliveira. No Brasil, um filme aliás que foi, que concorreu ao grande prémio do cinema brasileiro. Portanto, as músicas viajam, viajam dos Açores e viajam muito longe. Tema para Margarida. Margarida do Omo. Ai, que a madeira partir, na canoa da esperança. Margarida do Omo. Iram curar-me outras praias, noutro os varadouros. Ai, que a madeira voltar, a gozar dos tesouros, da felicidade que eu tinha quando era criança. Ai, que é madeira ser gasta e voar no canal Só entre o pico e o feial, me a quedar dividida Ai, que é madeira mão firme no lema da vida Ai, esse amor que me mirra, me mata e faz mal Ai, que é madeira de novo as certezas e os medos Ai, que é madeira ter credos e não ser inifrente Ai, o amor passa ao largo da vida da gente Ai, já o tempo se escoa com uma araia entre os dedos Ai, já o tempo se escoa com uma araia entre os dedos Ai, já o tempo se escoa com uma araia entre os dedos Ai, que é madeira ser gasta e voar no canal Só entre o pico e o feial, me a quedar dividida Ai, que é madeira mão firme no lema da vida Ai, esse amor que me mirra, me mata e faz mal Ai, o tempo se escoa com uma araia entre os dedos E que fala também na nossa música tradicional Amém Música São Miguel me deu conforto Como é que eu me fui perder Dentro da vila do Porto Às vezes a vida dá Sem aparente razão Mais voltas que um bailador Lai no baio da povoação E aí A Santa Cruz me encomendo Que foi mulher graciosa A terceira que eu amei Tão pura como formosa Tinha assim uns olhos negros Mas era um pouco tirana Hoje eu morro de saudade Entre Maria e Faiana Que São Jorge não leve a pau Não passou a dor na bolita Tão breve como quem vai Não sei se lhe manda flores Ou se essas farão estorbo Este caso está tão negros Ai, negro como asa da flor O que eu não sei se lhe manda flores O que eu não sei se lhe manda flores O que eu não sei se lhe manda flores Tu ganhou Muito obrigado Vou já dar lugar ao meu querido amigo Juliano